Quem é esse que vem Nos abraçando Quem é esse que vem Nos constrangendo com o olhar Ele é tão sábio Ensina em amor Ele é tão manso Cuida dos corações Quem é esse que vem Nos abraçando Quem é esse que vem Nos constrangendo com o olhar Ele é tão sábio Ensina em amor Ele é tão manso Cuida dos corações Ele entrou em casa Ele está na mesa Ele nos observa Sabe que o esperamos E ao partir o pão Os nossos olhos se abrem E reconhecemos Quem Tu és Ao som da Tua voz Os nossos corações Queimam de amor Queimam de amor Queimam de amor E ao partir o pão Os nossos olhos se abrem E reconhecemos Quem Tu és Ao som da Tua voz Os nossos corações Queimam de amor Queimam de amor Nós arrumamos a casa Perfumamos ela toda Nós preparamos a mesa Tome o lugar de honrar Nós arrumamos a casa Perfumamos ela toda Nós preparamos a mesa Tome o lugar de honrar Tome o lugar de honrar Nós arrumamos a casa Perfumamos ela toda Nós preparamos a mesa Tome o lugar de honrar Tome o lugar de honrar Ele entrou em casa Ele entrou em casa Ele está na mesa Ele nos observa Sabe o que o esperamos E ao partir o pão Os nossos olhos se abrem E reconhecemos Quem Tu és Ao som da Tua voz Ao som da Tua voz Os nossos corações Queimam de amor Queimam de amor E ao partir o pão E ao partir o pão Os nossos olhos se abrem E reconhecemos E aos nossos olhos se abrem Nós resistimos Quem Tu és No som da Tua voz Os nossos corações Queimam de amor Queimam de amor Nós arrumamos a casa Perfumamos ela toda Nós preparamos a mesa Tome o lugar de honra Nós arrumamos a casa Perfumamos ela toda Nós preparamos a mesa Tome o lugar de honra Nós arrumamos a casa Perfumamos ela toda Nós preparamos a mesa Tome o lugar de honra Nós arrumamos a casa Perfumamos ela toda Nós preparamos a mesa Tome o lugar de honra 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 Nós arrumamos a casa Perfumamos ela toda Nós preparamos a mesa Tome o lugar de honra Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda Nós preparamos a mesa, tome o lugar de honra